E no piano vou dizer outra vez de Paulo Miguel Amorim. Já estou louca de ser a rua, tão corrida, tão pisada, já estou por aí amizade, tão barriga e saudade. Ai, eu ainda não direi a jogar a solidão e não entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao comum ao cima ao lado mais longe e mais além, mas a saber que sou alguém. Na cidade sou loucura, sou glória, sou ciúme e eu que sonhava ser a lua. Que amigo Atalho não jura, não tenho assento na festa. Eu ainda não direi a jogar a solidão e não entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao comum ao cima ao lado mais longe e mais além, mas a ser que sou alguém. Chegar ao comum ao cima e mais além, mas a ser que sou alguém. Ai, eu ainda um dia irei rasgar o sonhão E me lembro a salar o olhar de uma canção Chegar algo máximo ao lado mais longe e mais além Mas a saber que sou Ah, 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 ah